O objetivo é restabelecer a ordem após vândalos depredarem as sedes dos três poderes. Nós temos imagens do embarque de policiais do estado de Alagoas que estão em Brasília já nesse momento com o objetivo de manter a ordem no Distrito Federal. Na tela as imagens do embarque dos policiais militares. No momento que o estado de Alagoas dá a sua colaboração. Lá em Brasília nós temos o Distrito Federal, o secretário de Segurança do Distrito Federal já foi afastado do cargo. E na sequência também o governador do Distrito Federal também foi afastado do cargo. E as pessoas ficam perguntando o que é que tem o governador ser afastado do cargo, o que é que tem o secretário de Segurança do Distrito Federal ser afastado do cargo é que estão entendendo que houve omissão por parte dessas autoridades. Muitos policiais ficaram assistindo o espetáculo, vem a casa cair, quando poderiam estar ali exercendo a sua função de proteger o patrimônio público. Então, essa investigação, essa história vai durar muito tempo porque haverá investigações severas. Quem participou, a justiça vai cobrar. Quem financiou esses atos terroristas antidemocráticos, a justiça vai também cobrar. 13 horas 30 e...